Antes de você aprender o que é uma escala musical e o que é etc, eu tenho certeza de que você sabe o que são notas, beleza? O que são notas musicais eu não vou precisar explicar. Mas existe, antes de tudo, existe uma forma específica de se representar uma nota nos programas de produção musical, beleza? Não só nos programas de produção musical, mas também, por exemplo, nos sites de cifra de violão, etc. Velho, essa linguagem que eu tô falando se chama cifra e é muito importante que você domine, né? Então, rapaziada, é o seguinte, se vocês abrirem aqui o FL Studio, vou até mostrar o FL Studio aqui pra vocês. Se vocês abrirem aqui o FL Studio, como tá vendo aqui, se vocês, principalmente, clicaram aqui com o botão direito, que é, pra quem não sabe, é no Piano Roll, que a gente compõe todas as coisas aqui no FL Studio. Velho, se vocês abrirem isso aqui, tanto no Hamilton também, é a mesma representação, vocês vão ver que as notas musicais aqui no Piano estão representadas por letras. Não tá escrito Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que nem a moça da escola ensinou pra gente. Só olhar nesse tecladinho aqui do lado, você vai ver que é só letra. Nas cifras, as notas são representadas por letras. Velho, isso é muito importante de vocês entenderem. Se vocês não entenderem isso aqui, se vocês não entenderem a representação por cifra, vocês não vão entender absolutamente nada dessa aula. Então, presta muita atenção. Então, nas cifras, as notas são representadas por letras. Beleza? Como assim, Monte Cristo? Como você viu ali? Só que é o seguinte, as letras não são de forma intuitiva. Então, tipo, por exemplo, a nota Dó. Vocês devem estar pensando, pô, então deve ser a inicial da nota, né? Tipo, se Dó começa com D, deve ser a letra D que representa essa nota musical. Não, mano. No piano, se vocês repararem, existem... Antes de eu falar que é cifra, existem as notas brancas. Que correspondem à escala natural Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as notas pretas. Vocês sabem da existência disso, sabe? A gente vai começar representando pelas notas brancas. Então, eu vou abrir aqui o FL Studio. E vou mostrar pra vocês uma forma bem simples de vocês entenderem qual nota corresponde ao quê, beleza? E isso também é um exercício que vocês podem praticar a partir de agora, mano. Pra vocês terem resultado aí, beleza? É o seguinte, aqui no piano, no Roll, que chama, né? Que é essa ferramenta aí. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é você vem View, se eu não me engano. E aí você deixa o Keyboard Style em Modern. E o Key Labels, você deixa em All Notes. Isso aí é a configuração básica. Então, abre o FL Studio agora, mano. Eu já deixo aqui pro padrão Modern. Se já vier pro padrão, ok. Mas se tiver em outra parada, mano, essa é a melhor configuração pra você fazer suas melodias, harmonias, enfim. Pra você fazer seu beat, tá ligado? Tudo depende disso aqui, mano. Então, você vai ter que enxergar quais são as notas de cada coisa, né? Agora, pra representar as notas, o que que são cada nota, você tá vendo aqui que tem C, D, E, F, G, A... É o seguinte, existem duas formas principais de você aprender, que é o que é que se refere a cada letra dessa aí, né? Qual nota se refere a cada letra dessa? A primeira forma é o seguinte, você decorar a primeira nota, né? Você vê aqui, ó, a primeira nota se decora que é C. C significa Dó, beleza? Então, a partir daqui, mano, contando a partir das notas brancas, beleza? Não conta as pretas por enquanto. Já que aqui é Dó, então aqui é automaticamente subindo pra cima, né? Seria Ré. Então, aqui é Ré. Mi, Fá. Então, sempre que você estivesse perguntando, pô, que nota é essa, mano? Que nota é A? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Já que C é Dó, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a letra A corresponde à nota Lá, beleza? Ah, Monte Cristo, só existe essa forma de eu decorar isso? Não, mano. Vou até passar uma coisa muito mais simples pra vocês entenderem aqui. É o seguinte, tabela de cifras. Sim, antes de fazer essa tabela, eu vou ficar. Notas brancas são as notas naturais, enfim. E as notas pretas são os acidentes. Nomeados de sustenido ou bemol, beleza? Existem essas duas nomenclaturas, mas a gente vai usar principalmente sustenido. E pra vocês entenderem, primeiro, pra vocês entenderem as notas pretas, como é que a gente vai chamar essas notas pretas, primeiro vocês precisam saber o que são as notas brancas. Então, eu vou escrever aqui as notas brancas pra vocês. Então, já que C, vocês sabem que é Dó. Ré é a letra D. Agora, E, Mi. Fá é bem fácil de decorar, porque é F, Sol. A é Lá. E B, Si. E depois vem Dó de novo, beleza? E agora eu vou explicar, vou mudar aqui pra Félio Studio, e vou explicar o que são as notas pretas ou acidentes, beleza? Naturalmente, na sua cabeça, você vai pra Ré, né? Só que na sequência aqui, não é exatamente isso. Seria Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. E aí, Dó de novo. É, pra você descobrir o que cada nota preta é, é só você simplesmente, mano, você nomear ela com a nota anterior que vem a ela. Ou seja, por exemplo, essa nota aqui. Que nota é essa, Monte Cristo, pô? Essa nota, ela vem depois de Ré e a nota preta. Então, automaticamente, a gente pega o Ré e transforma em Ré sustenido aqui. Beleza? Então, essa nota significa Ré sustenido. Beleza? De Mi pra Fá não tem acidente, beleza? Agora, de Fá pra Sol tem um acidente no meio. Se chama Fá sustenido. Por quê? Porque a nota anterior, essa nota preta aqui, é Fá. É nota branca, beleza? Então, pra você nomear qualquer nota preta, você pega a nota branca anterior e você chama de sustenido. E agora, vocês devem estar se perguntando, Monte Cristo, como é que faz pra eu representar os sustenidos, né? Aqui, ó, Dó. Então, depois de Dó vem Dó sustenido. Então, eu boto aqui, ó, Dó sustenido. Dê a hashtag, que é Ré sustenido. Beleza? Então, aqui eu vou representar dessa forma. Depois de Mi pra Fá, como a gente viu, não tem sustenido. O Fá, aqui Fá, a gente bota F hashtag. A gente pode falar que é Fá sustenido. Eu vou fazer o mesmo esqueminha pra facilitar a visualização, beleza? Aí, depois de Lá pra Si. E aí, acabou. Beleza? De Si vai pra Dó sem sustenido, sem nada. É isso mesmo e acabou. Beleza? Então, aqui, como vocês podem ver, vocês vão ter acesso, como eu disse, vocês vão ter acesso pra esse aqui. Então, é Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Beleza?